E começa agora mais um programa Antigo Visor! Esse é mais um programa Antigo Visor completasso, trazendo aqui pra vocês uma série inédita e completa. Pela primeira vez no YouTube você vai ver isso, vai ver completo, tá? Só o Antigo Visor traz isso pra vocês, garotado! Chama, chama, chama! Olha só, o que eu tô trazendo aqui? É o Sonic! Sério, existe um Hot Wheels, uma motinha, que vem o Sonic. Só que é dos anos 90 isso, tá? Era uma série chamada Crash and Smash Bikes, tá? E existem outros modelos que nós vamos mostrar aqui pra vocês, conforme aqui na parte de trás dessa embalagem. E nós vamos ver agora com muito mais detalhes toda essa série que está completa. Vamos lá? E é isso aí, pessoal! Estamos com a série Crash and Smash da Hot Wheels. Vocês podem notar que ela possui uma embalagem maior do que o tradicional que a gente conhece, né? Da linha básica. Ela tem uma super embalagem aí, praticamente do tamanho de alguns Johnny Lights que a gente tinha aí, mais antigos. Eu descobri essa série quando eu fui lá numa loja dos Estados Unidos chamado Acne Super Store. Vocês podem ver num vídeo aí que eu vou indicar pra vocês aí mesmo na tela. Nessa loja, além de descobrir muitas coisas raras, eu descobri esta série aqui. A única moto que estava disponível era a motinha que aparece aqui no verso, chamado Cyber Force Striker Figuring. Que é essa daqui que eu possuo, tá? Já estou até mostrando pra vocês, ó. É um personagem que tem três braços. Ele é da série da Marvel. E aqui ele vem com a motinha. A motinha, ela não tem fricção. Ela tem um caixa aqui um pouco meio... Um pouco... Suspeito. É? Mas enfim, é para criança, tá? E aqui embaixo, ele vem... Todos os modelos, ele vem com um trilhozinho. Então, você poderia colocar lá ele pra fazer o lançamento da moto, tá? Como eu estou utilizando isso pra colecionar, eu não vou fazer o lançamento pra vocês verem. Isso não vai estragar, tá? Como o nosso foco sempre são motos, carros, né? Ou naves temáticas, eu vou comentar aqui pra vocês quais são os mais importantes. Porém, a série está completa. O primeiro deles, que é temático, é esse aqui, ó. Duty Dread. Que é da série O Juiz. Que também é baseado numa HQ. E teve filmes até, com o Stallone e um outro filme recente aí. O filme é bem legal também, por sinal, gente. E ele é O Juiz, tá? Ele é o implacável, vamos dizer assim, um juiz, né? Do futuro. Que pode aplicar a lei por si só. Ele não precisa ir num tribunal, porque ele é a lei. E isso é bem legal. O personagem está muuuito fiel, a moto também, ao que é nas HQs, gente. No filme tá um pouco diferente, porque ele tem um tom mais sombrio. Conforme aqui a embalagem que nós temos da série Crash and Smash, vocês vão ver o Juiz, aqui o Striker. É uma figura chamada Reptile, que é como se fosse um lagarto de duas cabeças aqui. Uma outra chamada Skull Rider. E o Sonic Adderog, que é o nosso querido Sonic dos videogames. E aqui um tubarão chamado Strikes, da série Street Sharks. Pelas minhas pesquisas, o que a gente pode considerar de temático é o Juiz, o Striker, o Sonic e aqui o Strikes, tá? Porque todos esses existem em alguma coisa. Esses daqui são apenas para completar a série. Não são necessariamente de temas mesmo, de temas reais, né? Que existem em alguma mídia, vamos dizer assim. Mas também são bem interessantes. Esse aqui poderia, eu na minha opinião, deviam ter feito o Motoqueiro Fantasma, mas não fizeram. Tudo bem, vamos continuar a mostrar os outros modelos que existem. Então, esse que acabou de sair é o Juiz. Temos esse outro aqui, que é o Sonic. Muito legal com as suas argolas aqui, que ele costuma utilizar no game. A motinha ficou bem legal também, apesar de ele não utilizar motos, né? No jogo. E, para mim, essa moto estaria muito mais parecida, sabe com o quê? Com a moto do Alex Kidd in the Middle of the World, do Master System. Vamos ver uma foto para você comparar. De qualquer modo, como faz tudo parte da SEGA, dos games, ficou bem legal a combinação do Sonic com a motinho. Essa série, que eu não havia comentado, ela é do ano de 1995. Então, você não vai encontrar em mais lugar nenhum. Somente em lojas de colecionáveis, de colecionadores, em eventos ou, sei lá, em sites de leilão internacional, como o EB. Ok? E aqui está o Sonic. Nunca tinha visto vídeo nenhum dele na internet, né? E agora nós vamos ter a oportunidade de abrir essa relíquia aqui, de na frente de vocês. O outro aqui, que também é de tema, é o Street Sharks. Que era um desenho animado de tubarões que utilizavam motos envenenadas. Era mais do que um personagem tubarão, né? Esse aqui só veio um, né? Mas no desenho tinha mais de um. Agora, pode até ser que tenha a ver com os desenhos, porque existem outras versões, por exemplo, deste mesmo modelo, com cores diferentes na moto, tá? Eu não sei se isso é porque o desenho apresentava tubarões diversificados, então quiseram fazer motos diversificadas também. Mas, provavelmente, foi só uma reação de cor que surgiu. E aqui tem a moto do Skull Rider. Ela lembra até as cadeiras que aparecem no jogo The Legend of Zelda. E a moto é uma moto bem envenenada, bem legal. Para finalizar, aqui o lagarto de duas cabeças. Foi um lagarto bipartido até. Se você sabe se esse lagarto faz parte de alguma série, de algum desenho, de algum HQ, você mande aqui e comente, tá? O mesmo vale para qualquer modelo. E aí a moto dela também é uma moto envenenada na cor cinza. Bem diferente isso daqui. Ela está um pouquinho maior do que na escala 1x64. Vamos agora ver tudo fora da embalagem. Tchau. 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 Sonic. O primeiro deles é muito legal. Muito bacana mesmo Bem feitinho, tá vendo os espinhos deles Tudo bem feito Muito profissional O trabalho Tá na argolinha A mãozinha dele ainda Tem um movimentozinho aqui Embaixo ele tem Um gancho, né Que é pra prender na pista e conforme você puxa O personagem pra trás, ele vai ser Lançado em Disparada Cada pista tem uma cor também Então normalmente ela encaixa Aqui E conforme você puxa Vai dar Um impulso pra que ele lance O personagem, né Isso aqui é voltado pra criança Obviamente, na época Só que eu não vou fazer O teste aqui porque senão vai estragar O boneco Mas ele é bem legal Até mesmo a pistazinha É tudo muito forte E rígido, né O brinquedo Que é pra durar mesmo Conforme as crianças Iam lançando ele Agora vamos ver o outro aqui Que é o juiz Também muito bem caracterizado Muito bacana Tá Embaixo também vem aqui o ganchinho Ele não tem Quase nenhum tipo de articulação Aqui Mas a volta ficou muito bem caracterizado Mas a volta ficou muito bem caracterizada Se você Pra ter um joguinho aqui na frente Se você procurar As HQs com esse personagem Vai ver que ele tá Extremamente parecido Infiel Aqui de novamente O Striker Tá Com a sua pista Normalmente a pista Tende a ter uma cor parecida Com algum detalhe do personagem Aqui no caso Foi o cinza É um personagem que tem Três braços Aqui Então bem legal Bem caracterizado Também São coisas que você já não encontra mais Em lugar algum Esses brinquedos Aqui tem o outro Que é o do tubarão Também ó Tem Sinistrão É desse personagem Entendeu O colorido dele A motinha É muito bacana Muito bonita Viu Todos eles tem um encaixe Aqui na parte de baixo Deles Vou mostrar aí Um outro personagem Que É o lagarto Então vou mostrar aqui Esse aqui fica mais fácil Todos eles tem um encaixe Aqui na parte de baixo É meio Inadequado O termo Pra utilizar aqui Pra falar O que que é Por onde prende ele Alguns deles Tem umas características Interessantes Por exemplo Esse lagarto Aqui Ele desmonta No meio Tá vendo E você vê Com os seus órgãos Dele Aqui É interessante Porque Como é um brinquedo Feito pra Ser lançado Pra ter batida Mesmo Conforme você lança Ele provavelmente Ele ia bater Em algum lugar E ia lançar O boneco Até por isso Que a série Chama Crashing and Smash Se você Notar Conforme ele bater Aqui Levanta O assento Todos eles Acontece isso Tá vendo Então ia lançar O personagem Para o espaço E o último É a caveirinha Também Bem legal Para completar A série Que são Ao todo Seis personagens Aqui É o rostinho Você pode ver Que é tudo Muito bem detalhado Um plástico Muito bom Sensacional Todos eles Merecem nota Máxima Que é a nota 5 Um espetáculo E Uma coleção Que é Desconhecida Por muita Gente Que coleciona Carrinhos E motos Temáticas É isso aí Pessoal Acabou o programa E aí Gostaram Da série Crash and Smash Da Hot Wheels Acharam legal Vão querer pegar Algum modelo Ou não Comente aqui embaixo Curta o vídeo Assina o canal Que é mais importante Compartilha Com o máximo De pessoas Que vocês puderem Com o vovô Com a vovó Com o amigo Com o pai Com a mãe E Até o próximo programa Gente Obrigado por estar assistindo Sempre acompanhando O antigo visual O antigo visual O antigo visual Tchau, tchau.